Tudo bem, pessoal? Hoje o comentário sobre Spirit Untamed, Spirit, o Indomável, nova animação da DreamWorks, dirigida por Elaine Bogan e co-dirigida pelo brasileiro Ennio Torresan, tem distribuição da Universal. Eu fiquei muito surpreso que a empresa deu uma janela de exclusividade para esse projeto nos cinemas, visto que o nível geral é muito baixo, especialmente quando comparado a outras animações da DreamWorks. Nas notas dessa animação existe a menção de que boa parte da produção foi feita de forma remota no ano passado e o investimento a gente já sabia que seria bem menor. Aí eu deixo a pergunta, então pra que promover essa experiência como uma experiência cinematográfica, sabe? Porque a base que você tem aqui é praticamente a mesma da série da Netflix, que é muito popular, por sinal. Eu sinto que a DreamWorks e a Universal aqui tentaram fazer o máximo para lucrar em cima da franquia, sabendo da popularidade com as crianças. O que é uma pena, porque não existe um cuidado básico, não existe um refinamento com essa história durante os 80 minutos de duração. Lucky é uma jovem que se muda para uma cidade fronteiriça com seu pai, James. Ao mesmo tempo que busca reconciliação com ele, acaba fazendo amizade com o cavalo selvagem Spirit. Spirit, versão de 2021, é praticamente um reboot na franquia. Talvez você tenha alguma recordação da animação de 2002, lindíssima, inclusive indicada ao Oscar daquele ano. Mas aí eu tenho que deixar um aviso, se esse for o caso. Não existe nenhum comentário adicional na história. Se você colocar para comparação, a animação de 2002, aliás, está em outro patamar. Naquela versão você tinha personagens interessantes e até mesmo uma passagem revisionista sobre o período das guerras indígenas nos Estados Unidos. Ou seja, um filme que promovia algo a mais além daquela tradicional animação com uma história bonita. No caso da versão de 2021, nós temos basicamente um episódio de TV prolongado. Até mesmo a qualidade da animação em si é precária. Existe uma ruptura profunda quando você compara com o cuidado, com os detalhes da versão de 2002. Eles aproveitam a base da série da Netflix e o 3D aqui lembra muito um lançamento que em outra época seria direto para DVD. Ou uma distribuição direto para um serviço de streaming. E faria muito mais sentido. Eu digo isso porque várias cenas parecem incompletas. Não existe profundidade. A atenção está para os personagens e o que está ao redor, essa ambientação toda, fica de lado. O próprio modelo do cavalo, Spirit, é muito datado para esse CGI de um game de 10 anos atrás. Dito isso, o pensamento é entregar uma história qualquer para a criança que é fã de Spirit. De modo que se você tirar todas as linhas de diálogo, vai entender onde o filme quer chegar. Não existe qualquer investimento na personalidade de Lucky. O único interesse é mostrar a amizade dela com Spirit e fechar o filme com uma bonita mensagem. Aí você pode se perguntar, ok, mas o que justifica esse filme? Existe alguma área que teve maior investimento? O estúdio, na verdade, chamou alguns grandes nomes. Julianne Moore, Jake Gyllenhaal e, claro, Isabela Merced, que faz a voz da protagonista, que tem um amplo destaque, inclusive. Mas eu confesso que nesse filme eu tive uma sensação estranha, porque as falas não têm qualquer emoção. Sabe, parece que os artistas receberam um texto, leram o texto de qualquer forma e alguém acabou sincronizando com a animação. O próprio marketing do filme mostra que não existe um rumo pra essa animação na medida em que eles aproveitam um trecho da canção While the Streams, da Taylor Swift, e ela não é aproveitada no filme. O teaser de dois minutos tem um impacto muito melhor, na verdade, do que o próprio filme de uma hora e vinte. Tem alguma coisa errada aí? Fiquei com essa sensação que eles deram maior atenção pra divulgação do que propriamente pra animação, o que é uma pena. Eu fecho Spirit and Tame com a nota três. Repito, se fosse um lançamento direto pra serviço de streaming, faria todo sentido um lançamento direto pro catálogo da Netflix. Ok, você está oferecendo uma opção de entretenimento pra uma criança que acompanha a série. Ponto. Agora, como lançamento para os cinemas, essa é a animação mais fraca da história da DreamWorks. Eu fiz a questão de abrir a lista com todas as produções pra não cometer injustiças. E aí, alguém pode usar o argumento, ah, mas é feita pra crianças e aquele entretenimento rápido de oitenta minutos, depois a criança não lembra mais, fica por isso mesmo. Ok, então você está dizendo que pra uma animação o nível de exigência e excelência deve ser menor? Eu acredito que ninguém que trabalha nessa área concorda com essa visão. Sabe, a gente poderia dar um desconto se fosse uma adição de um serviço de streaming. Seja Netflix ou seja Peacock no caso da Universal, mas não esse o caso. Tem a janela nos cinemas antes de chegar pra distribuição doméstica. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau.